A ventura é já a altura, que eles não tem mais o mais O chico já ouve a aventura, que é o nosso hospital A risada é só uma vez, a voz é para a cara Mas quando tem o Jesus, o Jesus, o Deus, o Deus, o Deus É só terminar, o Deus, o Deus O chico já ouve a vida, o Deus, o Deus, o Deus, o Deus E quando a vida me leva, tudo o meu só E quando a vida me leva, tudo o meu só E quando a vida me leva, tudo o meu só E quando a vida me leva, tudo o meu só Tchau, tchau O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?